Glória A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas do sul e do mar A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem arrebitando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército divino É a igreja santa aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário aqui nesse lugar Mas o plano não deu certo Não, não, tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou, surgiram mares no instante Louvando o corpo para os filhos da prisão Movendo o grande céu, estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso que o inferno vive agora A igreja não descansa o tempo todo e está lá Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Disse pão das terras, destruindo o mar A sua face é um refrigo de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de Deus É a igreja santa O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso que o inferno vive a chorar A igreja não descansa o tempo todo e está lá Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem Cadê? Cadê? A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Disse pão das terras, destruindo o mar A sua face é um refrigo de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa A igreja que perseguida O noivo vem A igreja está se preparando Pra cantar no coral Junto com os anjos O noivo vem aí Ele está te convidando Pra cantar no coral Joga os anjos Joga os anjos Vem, passe a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua facinha Meu Deus! Joga os anjos E a igreja vem Com barulho de milagre levantando um exército de vidas E a igreja chanta A igreja vem Como aquele que brilha, nasce a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um retretor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arreguentando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Aqui perseguida Glória Rompendo em glória Rompendo em glória De glória em glória De glória em glória Reflete a glória 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 Rompendo em glória Rompendo em glória De glória em glória Reflete a glória Glória Rompendo em glória De cuore e glória, e fecha glória Obrigado